Salve, salve, rapaziadinha ligada no mundo dos games, tranquilidade, pra quem não me conhece, eu sou o Caião. Você? Sério? E, mano, primeiro vídeo nosso aí do Laude Fortnite Responde, né? Tô aqui com ele, as feras do Fortnite, só as lendas aqui. Meu mano, lazer de chefe como? Fala. Salve, rapaziada. Tá bom, não? Você tá tirando com essas... Ô, se ele fala comigo desse jeito de manhã, eu já conto. E ele, Laude Leléu, quer mandar um recado pra torcida brasileira? Quero. Sério? Vai, vai, não, pode falar, pode falar. Não, não, só um salvinho, só daquele jeito, tamo junto. Naquele modelo brasileiro? É, naquele. Vídeo de hoje aqui foi selecionado alguma das perguntas aí dos nossos telespectadores aí da internet aí. Inclusive, comenta nesse vídeo aí embaixo aí nos comentários, isso mesmo. Desce o vídeo aí e comenta desafios hardcore envolvendo geral. Não precisa só ser a nós, a galera do Fortnite. Então, rapaziada, mano, se vocês curtirem esse estilo de vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. E é nóis, mano. Bora! Primeira pergunta. Então vai. Qual é a melhor esquina da temporada de agora? Que saiu essa temporada? É. Essa? Não, não é antiga. É de futebol. É, é de time de futebol mundial. Tem vários estilos. É a mais da hora. É a mais da hora. Entendi. Pra mim é aquela do anime, parça. Não. Você é louco, vocês nunca assistem o anime. Ah, você gosta, né? Do Shinoku no Koji, né? Quem é melhor? Leleu ou Leisers? Por que eu? Não. A fita é vocês tirarem 1x1 só, vocês dois. Quem ganhar é o melhor. Pode ir pra? Não. Por que eu sou melhor? É, eu não gosto de treta. É, só vocês. Ah, good boy, good boy. Ele é pouco maior. Eu tenho que fazer um deles. Vocês dois, vocês tiram 1x1 só? 1x1. Então vai. Agora. É agora. O louco, Leleu já chegou pegando o boost, parça. Sem brincadeira. Try hard mesmo. Chegou metendo a escada na cara. Já segurou o high ground. Sem brincadeira, Leleu. Leleu já metendo aquele... Eu tenho controle de peça sem na cara. Não, achei que a pragera minha, velho. Controle de peças. Empate de lazer. Uau, nossa. Olha o Leleu aqui. Edição caudinha. Nossa. Olha o re-pate. Puxa. É outro Leleu. Olha o Leleu aqui. Try hard mesmo. Nossa. Nossa. Tá bom. Põe na cara da Leleu. Uma desfileitada. Opa. Que susto, velho. É hoje. Vai pagar o Outback. Mano. Andou, Leleu. Não queres editar, né, Jô? Que da hora. Nossa. Nossa, tava dentro. Ah, eu confio no empate ainda e depois, pra surpreender, talvez até a virada. Mano. Eu vim sete, velho. É sério? Lazer, acha que dá pra ganhar a FNCS? É. Não, tem que ser sincero. Não, dá, dá. Com as experiências que teve com os camp trios já, tem um triozinho aí que tá meio roubado. O ladrão. Parque, ele não tá perguntando os trios dos outros. Ele tá perguntando se você vai ganhar ou não. Mas pra eu ganhar do outro trio tem que tá pior, né? Lazer, tu sabe dirigir ou só no forte? Não vença aí. É agora, é hora da catrasto. Eu na frente? Você quer botar minha vida em risco, parceiro? Alvin Diesel. Olha, ia saber até dar ré, fio. Tá bom, Barça? Entra aí. Tá jogando ideia, né? E aí? Tá gostando? Tá facinho, né? É facinho, automatiquinho, né? Tá bambiando. Nossa! É 360, parceiro, é agora. Não façam isso em casa. O cara já tá experiente. Experiente. É o freio poder. O menino experiente, já nasceu conhecidão. Você é louco, filho. Eu vou pegar igual do Bach, fio. E é isso, e aí? Deu uma volta. Qual que é o próximo? Tá bom, desafio fácil isso aí, rapaziada. E é isso, hein? Tirando onda ainda com vocês, galera. E aí, Caio? Vai rolar desafio do travessão no Fortnite Loud? Ah, mano, rolar até pode ser que enrole, entendeu? Mas, mano, o problema é que eu só encontrei até agora perna de pau, entendeu? Só, mano... Os caras não tem o mesmo nível que o Neymar lá, né? Ah, tá ligado, né? De boa. Não, mas pode ser que enrole sim, inclusive, mano, com os outros caras, velho. Os ambuladores do Free Fire, os Mobile. Estamos ganhando uma moralzinha aí, né? É isso. Só não posso zoar os caras tantos assim, né? Começar com a estrolagem mais pesada. Então, por isso que eu pedi pra vocês comentarem um jogo mais leve, entendeu? Light. Yes! Caio, mostra a sua coleção de lupas. Aí, parço, ó. A coleção é essa aqui, fio. O bagulho, ó. Tem a Rubi, tem a 24K, tem a toda prata, tem a roxa. Essa aqui que eu deixo na frente por quê? Porque essa aqui eu ganhei do chefe, né? Filma, no Play Hard fortaleceu na lupa verde. Aí, essas aqui, ó. Que é as quadradinhas. É a famosa lupa do vilão. Tem toda a preta, tem a roxa, a verde que eu mais uso, né? Porque como? Laude, naquele modelo. E a douradinha, mano. Caião, duvido tu desligar o PC do Lelão enquanto ele tá jogando. É sério? Era por causa disso? Mas já fez? Sim, ele tava gravando, mano. Eu vou tirar esse bagulho da tela também, filhão. Ah, que olhe, dog. Ô, mas que demora é essa, parça? Ei, você tá gravando aí, Lu? Ô, o vlog, parceiro. O quê? O vlog, tio. Tutorial de como que configura o Free Fire aí, parça. Ah, tá ligado, cara. Também ajuda a recuperar o seu nome. Davi. É mesmo, pai? Davi, só. Tá, agora que eu pego. O seu filho, não! É sério, cara? O que que ele fez, cara? Não, tá de sacanagem, mano. Quem que foi que mandou, velho? Ele se ligou no PC. Configura tudo de novo, dá nada, pai. Mano, se eu não tiver safado, eu vou te matar, moleque. Vai jogar com quem, né, FNCS? Eu vou jogar FNCS, pode deixar. Eu castrinho em quem? Por essa. Tá, meu trio, o Diamond, o Felipe. E o meu check de queira. Aposto que o Lasers não sabe fazer embaçadinha. Eu também aposto. Ó, filho. O bicho botou até o quê? O boot pra mostrar o verdadeiro futebol arte. Vai, moleque. É aquele jeito que só você sabe, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nossa, é o cara, hein? Nossa, é o Tihiri. Quatorze, 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 quatorze. Ó, vinte. Ó, água. Ó, essa aqui é pra você. Quer ler também, ou? Na moral, quanto faz pra ser tão calmo? Isso é bem calmo mesmo. Ah, mano, não sei. Sempre foi calmo. Eu sou calmo, mano. Não limpa nada. Rapaziada, então, ó, essa é a pergunta. Eu não tinha que te não ver no vídeo. Mano, ó, mas ele tá ali no quarto dele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar ele. A pergunta é o quê? Eu jogar ele na piscina, rapaziada. Aí, o que vai acontecer? O Leis vai chamar ele agora. Eu vou dar a volta na casa. Vou sair lá em cima. Vou tentar vir de encontro com ele. Vou mandar o Leis. Ele ir até a minha, tá ligado? Então, é isso, rapaz. Vamos ver se tá certo. Vamos lá. Vamos ver se ele vai vir. Vamos fingir que eu tô gravando aqui. Vou fingir que eu tô fazendo um vlog. Vou pegar e vou chamar ele. Eu vou meter a boca aqui. Vou improvisar. Ele tá vindo? Vamos ali de encontro com ele. E aí? Tava gravando um vlog aqui. Na real, eu tô gravando ainda. Já que a gente chegou, vamos lá pro meu quarto. Tá ligado? Que foi uma pergunta especial possível. Aham. Olha só. Olha só dele aí. Ah, não. Ô, tio, ó o rolê. Ah, gaião. Tio, ó. Você não é o cara das pegadinhas? E agora? E agora você não é o cara da pegadinha? Rapaziada, pra quem não sabe, né? A gente já gravou o vídeo e tal. Só que essa pergunta a gente mescluiu. Eu não mostrei. E fingiram pra me jogar ele na piscina. E hoje, no dia da gravação dele, já aproveitei pra... Olha lá, robão. E agora? Então é isso, rapaziada. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Vai ter muito vlog. Fala aí. Vai. Vai, vai. Então deixe nos comentários se vocês quiserem. É parte 2. Se vocês não falaram do vídeo. É nóis. Falou. E aí E aí E aí E aí